O Garotinho Lindo O garotinho tão danado que abalou a cidade O leão quebrou a grade, saiu da jaula e correu O sol desapareceu, a lua deu a parada Tudo isso só por causa do beijo e a doida deu O Vigário Baltazar tava celebrando a missa Quando sentiu a caniça, abandonou o altar Fechando o bodega e bar, a cidade apodreceu A prefeitura entendeu que havia necessidade De cantar calamidade do beijo e a doida deu O doutor José Aurora, era o senhor delegado Ficou tão agoniado, que correu na mesma hora Botou os presos pra fora, depois desapareceu Sargento cabe soldado, corre e morre intoxicado Do beijo e a doida deu No hospital São Vicente, o doutor se agoniava O sol da hora chegava, carro com gente doente E atender tanta gente, o doutor adoeceu A enfermaria encheu, a injeção dava jeito Para cortar o efeito do beijo e a doida deu Flores de planta murcharam, alóia também fecharam O rode da prefeitura, o izen de rapadura Desse dia nem moeu, o estalde na correu Saindo tampa no nariz, era o mau cheiro infeliz Do beijo e a doida deu O forró A cidade ficou cheia, com cinco mil rubus Falta água, falta luz, a coisa ficou feia Com cinco léguas e meia, muita gente adoeceu Quem era fraco morreu, era grande desespero Não aguentava o mau cheiro do beijo e a doida deu Caçaram a doida danada, para fazer um estudo Mas ela vendo isso tudo, saiu numa disparada Entrou na mata fechada, nunca mais apareceu A cidade escureceu, a terra ficou tremendo E da onde tá fedendo, do beijo e a doida deu Obrigado, Zé Pinguet, por essa letra, por essa verdadeira obra de arte Zé Pinguet, o gatinho lindo do forró A cidade escureceu, a terra COM A cidade escureceu, a terra com o marco de arte Eu sei como a terra com o marco de arte Perfeito, o gatinho lindo do forró A cidade escureceu, a terra com o marco de arte E a terra com o marco de arte